Fala aí, turma! Beleza? Tudo bom com vocês? Olha eu aqui de volta, mais uma vez, né? Porque eu já fui e voltei, acho que já até perdi a conta, né, meu? Então, turma, vou subir esse vídeo aí, eu não vou editar, não vou fazer nada, só para dar uma satisfação para vocês aí, né? Estou dando um rolê aqui na praça, aqui, ó. A praça está meio vazia, né, meu? Como vocês podem ver, né? Tirando o rapaz que estão correndo ali, que vocês vão ver ele passando. Mas eu me mudei para cá no final do ano passado, né, 2019, e achei ele passar. O cara vai falar assim, o cara está falando sozinho, que telefone, mas hoje em dia é normal, né, meu? Então, eu me mudei para cá no final de 2019 agora, e depois, acho que o último vídeo que eu fiz, acho que foi até vindo aqui visitar a obra, né? Não lembro exatamente qual foi, mas foi isso daí, pela que a minha mente está falando aqui para mim agora. Então, turma, eu estou aqui, estou morando em Dayatuba agora, né? Estou aqui nessa pracinha legal aqui, ó, bem legal, do lado da minha casa, minha casa na rua de cima aqui, lá para cima lá, e eu construí uma casona aqui bem legal mesmo, né? Não sei se vocês acompanham o Instagram da Juliana lá, né? Mas ela que mostra mais lá, porque eu dei uma saída do Instagram aí, desde o meio do ano passado, um pouquinho depois, eu saí, meu, eu excluí os aplicativos do meu telefone, do Instagram, do Facebook, deixei o Twitter, era só para me acompanhar notícias, essas coisas, e meu braço está começando a doer para cacete, velho, af. Deixa eu mudar de mão aqui, não sei se vai aparecer meu dedo aqui, não vai dar não, vou ficar com essa mão mesmo, até cansar. Então, aí eu fiquei meio fora aí, porque, meu, baixou uma deprê em mim aí, meu, muitas notícias ruins, né, velho? Nossa, deixa a gente para baixo, derrubado mesmo, né? Mas eu estou de volta aí, eu vou começar a fazer mais vídeo, tentar fazer mais vídeo, né? Mas acho que agora sim, acho que agora eu vou pegar firme, inclusive se vocês quiserem que eu mostre minha casa nova, eu vou te falar, é uma casa de responsa, tio. Eu estou aqui numa região legal aqui mesmo, da Etuba, né? Como vocês podem ver aqui atrás, é um condomínio, tá vendo? É um condomínio fechado, mas minha casa não é um condomínio não, poderia até ter feito, mas eu não, não, vou segurar meu braço, aí tá doendo. Ai, cacete, nossa, velho, preciso voltar para a academia. Então, e eu vou, daqui a pouco eu vou, eu vou cortar o vídeo aqui, vou mostrar a frente da casa para vocês lá, né? Aí vocês dizem aí para mim, se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando a minha casa, né? E vou te falar, velho, eu gastei tudo, vendi rim, vendi fígado para poder construir essa casa, fiz uma puta casa, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer, uma casa daquele tamanho. Eu posso até dizer para vocês que pode se chamar de mansão a minha casa. Modesto, né? Não, mas é sério mesmo, cara. Já que eu fui construir, eu decidi construir do jeito que eu queria, do jeito que a Juliana queria também, né? A casa está praticamente pronta, falta um detalhe ou outro lá que atrasou, mas está pronta. E aí se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando os detalhes da casa, a parte interna, tudo certinho, né? E depois eu vou mostrar para vocês também como é que eu fiz para conseguir dinheiro para construir essa casa, né? Trabalhando, obviamente, né? Mas eu vou mostrar para vocês com o que eu trabalho, agora eu vou fazer mais vlogs, assim, de moto, minha moto está lá ainda, está na garagem, a GSR lá, mas eu estou vendendo ela, não estou conseguindo andar de moto. Depois que eu fiz a cirurgia no ano passado, eu não consegui mais ficar à vontade para andar de moto. Sempre sinto incômodo. Então é... Mas devagarzinho eu vou retomando, né? Mas por enquanto eu não estou andando, não. Aí eu... Nossa, estou ofegante, velho. Então eu vou só mostrar a frente da casa para vocês e aí vocês comentam aí. Querem que eu mostre a parte interna da casa? Querem que eu fale como é que eu cheguei nessa casa, já que eu vim de uma origem muito humilde mesmo, muito humilde mesmo, sabe? De morar de favor, de pedir comida para vizinho. Mas hoje vocês vão ver como é que eu estou morando, beleza? Nossa, estou muito ofegante, mano. Eu queria agradecer também todo mundo que ficou aí, né? Tem um monte de gente muito inscrito meu que fica esperando o vídeo, mesmo eu não colocando. Eu sumi não só do Instagram, do Facebook, do YouTube também eu sumi, né, meu? Mas é, vocês têm que entender, né, mano? A gente tem que ter prioridades na vida, né? Minha prioridade era a minha saúde mental e financeira. Então, beleza? Vamos mostrar a frente da casa para vocês ali, ó. Pera aí. Aí, pessoal, já estou aqui andando na minha rua, chegando aqui na frente da minha casa. Vou mostrar um negócio interessante para vocês aqui, né? Vizinho aqui, ó. Cê liga. Cbzão na rua aqui, cbzão meu. Meu, é tão tranquilo aqui que os caras deixam a moto na rua e ficam tranquilos dentro de casa, né? Então, meu, não existe nenhum lugar que é 100% seguro, né? Mas aqui eu vou te falar, é um lugar muito tranquilo. Olha a minha rua. Para vocês virarem, olha só. Última rua do bairro, rua sem saída e muito tranquilo. Agora eu vou virar aqui, minha casa já está aqui na frente. Eu vou virar e mostrar a frente da minha casa para vocês. Tcharam! Essa daí. Essa daqui, tá? Essa é a minha casa. Então, essa é para vocês verem, ó. Tá? Eu vou mostrar um takezinho aí da casa para vocês verem como é que é e vocês comentem aí. Quer que eu mostre mais detalhes da parte interna dela, tudo certinho? Beleza? Só fica com esse takezinho no final aí, bem pequenininho, só para vocês verem a parte da frente aí. E não deixe de comentar. Valeu, deixa o like, abraço e até mais. Tchau, tchau. Música Música